Segundo o que estive aqui a ver sobre si, também já falámos um bocadinho sobre isso, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras do Porto, é professora desde 1996. Eu perguntava-lhe então, para começarmos esta entrevista, o contacto com os jovens enquanto professora, mas também com a literatura, sempre esteve presente. Foi uma área que sempre a cativou desde cedo? Sim, desde muito, muito novinha. Embora os meus colegas tenham a quarta classe, porque naquela altura não puderam prosseguir estudos, era mesmo assim, começaram a trabalhar muito novinho, a minha mãe com 9 anos, o meu pai com 11, o meu pai tinha um especial gosto pela literatura, então encomendava aquelas coleções do The Digest, encomendava discos, e eu lembro-me, tenho memórias de 5 aninhas, 4, de folhear aquelas coleções e ter muita curiosidade, que eu acho que é onde começa tudo, a curiosidade, ter muita curiosidade em perceber o que eram aqueles símbolos, o que as pessoas chamam letras, não é? E então olhava para as imagens, que eu acho que é o que muitas crianças também fazem, porque são muito imaginativas, e inventava as minhas próprias histórias à volta daquelas imagens, e inventava o que poderia estar ali escrito, mas a verdade é que eu queria mesmo, tinha cedo de conhecimento, queria mesmo saber o que estava ali escrito. E quando entrei na escola primária foi 3 meses. Aprendi logo a ler, porque já levava assim algumas bases criadas a por mim, e com mais força, claro, dos meus pais, e a professora também dava um trabalho gesto, porque percebia que podia mesmo avançar, e pronto, e foi assim que eu comecei, na escola primária, depois a escrever cartas aos amigos, a criar romances no sétimo ano, no oitavo ano, entre as amiguinhas da turma. Antigamente não havia o telemóvel, nem a internet, portanto tínhamos que nos distrair de outra maneira, e eu já criava com umas colegas de turma, com o Sandarinho, começava a história, aquelas paixonetas da adolescência, as minhas amigas continuavam, depois quando voltava a mim, eu não gostava da continuidade, dava ali a volta. Entretanto, os meus pais mudaram-se também para o Porto, e ainda não havia internet, nem telemóveis, e então eu escrevia longas cartas às minhas amizades daqui, cartas de oito páginas, por aí. E atendo diários também, sempre teve muito presente na minha vida, a escrita, quer com os trabalhos da escola, quer com esta vertente mais pessoal, e depois, pronto, tive aquela ideia de prosseguir estudos dentro da área da literatura, porque eu tinha mesmo sede de livros. Hoje em dia, os miúdos são viciados em trás, porque eu não quero ofender ninguém, alguns miúdos estão mais ligados às redes sociais e aos jogos, e passam muitas horas à volta disso, não é? E eu posso dizer, e não me orgulho disto que vou dizer agora, que eu era muito viciada em livros. Eu deixava de comer para ler, os meus pais desligavam as luzes às quatro da manhã porque eu estava a ler, e eu praticamente não convivia com os meus amigos, não saía, porque a tal curiosidade levou-me assim a um certo extremo. E também, como não podia sair daqui, queria conhecer o mundo através da leitura e as gerações anteriores através da leitura, e tinha muito essa ansiedade de avançar. E toda essa fome de conhecimento de literatura resultou na publicação, até hoje, de doze livros. Sim. Falando aqui na parte de literatura infantil, a Conceição já tem romances, livros de poesia, como é que entrou a literatura infantil na sua vida? Precisamente, por uma questão pessoal, porque os meus filhos tinham à volta de oito, nove aninhos na altura, e eu senti ali também uma certa culpa de estar a começar a publicar as minhas coisas, porque na verdade eu já tinha muito trabalho feito, só que por questão de personalidade, como era muito tímida, tinha receio de mostrar, e houve ali uma altura que coincidiu com o surgimento do Facebook, e eu achei que tinha ali uma boa montra, e lá arranjei coragem e comecei a mostrar os meus trabalhos, e a querer também publicar, e achei que também estava a tirar algum tempo aos meus filhos, por causa dessa área. Embora o meu filho mais velho tenha sido o meu principal incentivador, digamos, porque eu inicialmente só iria publicar o primeiro romance para a família, mas quando me dirigia à gráfica com ele, ele disse, não, mãe, então, mas e porquê que não publicas para as outras pessoas também? Se é um sonho, tens que o prosseguir, não é? Digamos que eu até aquele momento, a partir do momento em que tive filhos, parei um bocadinho, porque quis, lá está que também consegui um esgotamento, entre aspas, por causa de todo o estudo que estava a fazer, e precisei de acalmar, e parei um bocadinho, e não mostrei muito ao meu marido e aos meus filhos, esta vertente mais intelectual. Precisei descansar ali uns oito anos, da tal fome de conhecimento, mas depois começou o bichinho outra vez a mexer, e eu quis voltar, e o meu filho entendeu-me dar aquelas palavras, que para mim foram muito boas, porque eu naquela altura era uma pessoa que entendia que estaria a roubar tempo à família se me dedicasse mais a mim e aos meus sonhos, não é? Foram palavras que foram decisivas, no fundo? Do meu filho, sim. Quando ele me diz, oh mãe, então, porquê que não, em vez de fazeres 30 exemplares, porquê que não fazes 300 e começas a mostrar, ou a prosseguir o teu sonho, e a mostrar a tua escrita aos outros, aquilo para mim foi importante, significou que os meus filhos queriam me ver a ser a própria, não é? E que no fundo era eu, se calhar com muitas mulheres em Portugal naquela altura, que estava a criar essas limitações, achando que se desenvolvesse a minha parte mais individual e dos meus sonhos, estaria a tirar tempo à família, o que é errado, e eu hoje em dia sei que é errado. De todo modo, aquilo foi um processo, e para voltar à resposta à sua pergunta, eu entendi a dada altura que, como publiquei primeiro cinco de poesia e um romance, entendi a dada altura que já estava a tirar muito tempo à família, e ali um sentimentozinho de culpa, vamos, eles estão muito curiosos, vou começar aqui uma coisa mais familiar, e foi assim que surgiu a literatura infantil, quis chamar os meus filhos para sentirem que faziam parte também deste meu sonho, e depois também a partir deles surgiu a ideia de alargar outros meninos e outras meninas, porque são livros muito interativos e que estão sempre a solicitar as tais atividades dos meninos em várias áreas. Como é que decidiu incluir esta parte interativa nos livros? Isto já tem a ver mais com a minha área pedagógica da professora, eu sei que se, de alguma forma, não envolver o leitor, ele desiste e não prossegue a leitura, e também queria muito incentivar as crianças e os adolescentes a gostar desta arte da literatura, e começar de pequeninos a, nem que fosse só pelas ideias, não é? Porque, digamos, um pai ou uma mãe que leiam as histórias a meninos que não sabem ler, não é impeditivo de a seguir dizer assim, mas então dá lá agora aqui uma ideia, que a autora está a pedir uma ideia para esta situação aqui, então como é que tu achas que deve continuar a história? E não é preciso que o menino saiba escrever, não é? Basta falar, não é? E eles ficam muito contentes quando depois o encargado de educação escreve e manda para mim, não é que eu tivesse recebido muitas, é verdade, mas recebi uma outra. Mas pode ser um trabalho feito em casa, não é? Sim, sim, ajuda a própria família, a saber também como orientar as crianças em termos didáticos, e a criança também sente que está a participar em algo maior, e quem sabe dali não saem depois também escritores no futuro, não é? O que livro é este? Em busca da cor de mil flores? Da flor, da flor. De mil cores, aliás. Em busca da flor de mil cores, pronto. Isto saiu por altura da troika, não sei se se lembram desses tempos, provavelmente devem se lembrar. E eu, enquanto professora, converso muito com os alunos, mas também com os pais na posição de diretora de turma, nos gabinetes, então estavam a existir muitos problemas de ausência nas famílias. Portanto, as crianças sentiam, os outros sentiam, que não lhes era dada muita atenção. E os pais, na verdade, também não podiam. Muitos estavam emigrados, outros tinham dois ou três trabalhos, porque não eram devidamente pagos, e apesar de estarem em casa, não estavam, quando regressavam dos trabalhos, não estavam propriamente focados na família, não conseguiam, porque estavam muito cansados, não é? E alguns até ficavam mais deprimidos. E então, nos adolescentes, por volta dessa altura, notava, sentia-se muito isso, essa ausência, a falta de atenção. Sentiam que não conseguiam aquela atenção do pai ou da mãe. E eu resolvi criar uma história no sentido de ter um narrador, que eles é que têm que adivinhar quem é, o narrador é da idade deles, mas eles é que têm que adivinhar quem é, e do narrador falar para os adolescentes como se fosse alguém presente, como se estivesse ali para escutar as suas dúvidas, os seus problemas, como se fosse alguém que pudesse sugerir alguns caminhos. São livros que abordam temas como o bullying, por exemplo, os perigos da internet, de se falar com estranhos através da internet, e dar assim os conselhos. aquela fase de transição de criança para adolescência, as mudanças no corpo, quando vem a primeira menstruação na menina, quando o menino também sente que está a ter alterações no corpo, vai dando também assim umas orientações nesse aspecto, a respeito de escolher comida saudável ou comida não saudável, também de ter cuidado e não seguir certos parâmetros sociais, as doenças como a anorexia, a bulimia, aqueles assuntos que são mais típicos da adolescência, são o foco nestes livros, vão sendo o foco nestes livros, mas sempre no sentido de ir questionando, de quem está do outro lado, ir refletindo, poder até intervir, depois mais à frente dá assim um ou outro conselho, no sentido de, se o pai porventura ou a mãe não puderem estar, pelo menos está aqui um livro que vai... Fazer-se 30 exemplares, porque é que não fazes 300 e começas a mostrar? É em busca da flor de milagros, ou a seguir o teu... Os personagens principais deste livro, o pai faleceu, portanto está ausente por via do falecimento, a mãe tem uma doença do farol oncológico, portanto aqueles filhos aqui na história não estão a ter a devida atenção, porque a vida assim não permite dos pais, não é? E por conta deste exemplo, vão então tendo estas reflexões. Esta flor de mil cores, será uma flor que será encontrada no final, ou não, não sei, e que irá comatar estas dores, quer sejam físicas ou emocionais. Mas poderá, esta flor tenha uma certa magia que muda de cor e, digamos que, retira das pessoas que a contactam aquelas emoções que são menos boas e deixam a pessoa mais levezinha para continuar o seu trajeto. Estes são geocachas, portanto fazem geocaching, vão encontrando assim umas caixas com uns enigmas e vão tentando, aqui é num vulcão, aqui é num céu, aqui é num lago, depois vem a floresta, vem o parque, depois vem a floresta, e vão também fazendo aventuras relacionadas com o desporto e o equipamento relacionado a certos desportos mais radicais, no sentido de chegarem ao final e encontrarem a tal flor, não é? É um processo que é para ajudar. Eu sou uma escritora que tem muito de psicologia e filosofia, são as minhas bases do curso de literatura no Porto e tento, quer na literatura infantil, quer na literatura para adultos, se bem que esta tem simbolismo e um adulto consegue interpretar de outra forma, não é? Tento com que as pessoas passam a reflexão sobre a sua vida e ajudar um pouco emocionalmente. Digamos que são livros que também podem se inserir na autoajuda, mas de uma forma mais refrescada. Não são, assim, muito simplistas. Estou perguntando-lhe agora, e mudando um bocadinho a vertente, enquanto professora e também enquanto escritora, que lugar é que ocupa hoje em dia a literatura nos jovens, nas crianças? Qual é a sua opinião sobre isso? Eles, quando são incentivados, gostam muito. Eu tenho por hábito, nas escolas por onde passo, lá está em a minha formação, fazer oficina de escrita criativa. e normalmente é no segundo período. E tento incentivar muito essa imaginação. Às vezes, alguns jovens criam alguma resistência, porque estão muito agarrados, lá está, às tecnologias, e que seja tudo muito rápido, com um clique já está, e não querem muito ter de pensar. Não é um grupo muito grande deles, alguns são assim, mas felizmente, ainda encontro também muitos jovens, que realmente têm esse interesse em abrir portas do próprio cérebro e ver até onde a sua criatividade e a sua imaginação consegue levá-los, não é? E normalmente, nas escolas por onde passo, mesmo aqueles que criam alguma resistência, conseguem compreender qual é o intuito e ficar curiosos, e depois até gostam, e perceber que nada evolui sem que haja um cérebro por trás a tentar encontrar respostas na base da pesquisa e do que já existe e tentar criar algo de novo. Até um simples telemóvel ou um Facebook foi criado por alguém, não é? A roda foi criada por alguém, o fogo foi criado por alguém. E eu crio muito esse foco e mostro que a literatura, além de servir para isso, também serve muito para terapia emocional, tal como a escultura, a pintura, a música, criar uma música, tudo o que seja na base, ou até um bolo na cozinha, um pano de crochê, tudo o que seja criado por nós é uma terapia muito boa para libertarmos as emoções que estão em exagero. Quer sejam emoções de demasiada excitivalidade para algo que é bom, quer sejam emoções negativas para algo que é muito mau, nós sentindo que estamos a criar e olhando para o produto da nossa criação, tornamos-nos seres mais completos, é o que eu acho. E se conseguimos fazer isto, é porque algo mais existe, que não seja só o físico, porque o que nos permite criar isto que depois se torna físico é algo que não se vê, mas que nós temos a certeza que existe, não é? Quer seja em nível de sentimentos, de pensamentos, de energias, e nos permite chegar a estas construções. e isso é importante que eles saibam. Quando encontro algum aluno que me está a criar uma resistência, normalmente vou buscar assim um aspecto mais do dia a dia e volto a falar no telemóvel porque é o que eles estão sempre agarrados, não é? Se tiveres um telemóvel desligado, não fazes nada dele, mas até sabes que ele tem muitas potencialidades. O nosso cérebro é igual. Se o mantiveres desligado, não fazes nada dele, mas tu sabes que ele tem muitas potencialidades. Portanto, vamos ligar o cérebro como quem liga um telemóvel. Começar a descobrir. Para isto é preciso tempo, um tempo de reflexão para conseguirmos criar as ideias e é preciso paciência para estar sossegado e começar a criar, não é? Há uma falta de paciência hoje em dia para começar a criar e talvez despoltar até talentos que as pessoas tenham nomeadamente para a escrita ou para outras artes que falam agora? Alguma, porque tudo é muito rápido, muito fácil, muito dado através da internet, não é? No meu tempo, eu vou fazer 49 anos, não é? Se eu queria traduzir uma música de inglês para português para tentar compreender aquela música, eu tinha que passar uma cassete várias vezes e até se estragava, não é? Aquilo demorava umas três semanas uma música, certo? E com muitos dicionários à volta. Hoje em dia, eu peço essa atividade aos meus alunos, eles com um clique têm a música, têm a tradução e em cinco minutos até vão ver três ou quatro músicas, é tudo muito mais rápido, o que acaba por ser também uma coisa boa, porque conseguem avançar mais rapidamente com o conhecimento. Eu, sinceramente, espero muito destes jovens, acho que já foi pior aquele entusiasmo inicial pelas tecnologias e o facto de estarem engarrados, acho que eles agora já conseguem pegar num aparelho e saber, atividade da aula vamos trabalhar na aula, construir um Padlet, construir um Google Forms, pronto, estão mesmo a trabalhar na aula, não quer dizer que de vez em quando não espetem para as suas coisas, não é? Mas já usam o aparelho para aquele fim e não apenas para entretenimento e isso ajuda muito, porque num curto espaço de tempo, digamos em 30 minutos, eles conseguem fazer uma pesquisa de um autor, uma pesquisa de personagens, conseguem escrever no telemóvel e colocar a sua planificação num Padlet que está acessível à turma e faz tudo muito rápido o que antigamente demorava bastantes semanas, não é? Portanto, eu estou muito entusiasmada e muito com perspetivas boas quanto à evolução e quanto ao futuro. Acho que eles agora já começam a olhar para a literatura com outros olhos novamente. Tem-se fomentado muito este gosto pela leitura? Tem, nas escolas têm. Há vários planos, nomeadamente o Plano Nacional de Leitura e livros que estão mesmo indicados para isso, mas acha que os jovens já olham mais? Sim, sim, sim. Eu já vejo uma coisa que durante algum tempo não vi, que é, quando dou a oportunidade de alguma liberdade na sala de aula, pronto, agora já fizemos as tarefas, podem fazer o que quiserem. Há aquela atividade de 5 minutos ou 10 minutos a ler que alguns vão tendo, que é obrigatório nas escolas, em alguns projetos, não é? Mas pode até nem existir essa atividade. Eu, neste último ano, já fui reparando que há miúdos que em vez do telemóvel pegam num livro. Não é necessariamente um livro em inglês, porque os colegas do português, ou os colegas, também há homens, desculpem, os colegas portugueses também incentivam muito a leitura. E já vejo alunos a pegar num livro e a ler, porque estão a gostar de ler e têm o telemóvel pousado e não vão para o telemóvel, não é? E já vejo isso acontecer, o que é muito bom. Tudo o que é novo causa algum entusiasmo, não é? E ficamos ali algum tempo à volta daquilo. Foi o que aconteceu com o telemóvel e a internet. É a minha opinião, vale o qual, não é? Mas depois, quando já está numa rotina, já está no dia a dia, eu acho que nós temos tendência, seres humanos, a voltar à base, ou seja, ao toque. É o que eu explico normalmente na sala de aula, eles compreendem muito bem, ao toque, aos cheiros, não é? Através de um ecrã, nós ficamos muito limitadas. Nós conseguimos ver uma maçã do outro lado ou um limão, mas não conseguimos sentir o cheiro da maçã ou do limão. Não conseguimos tocar naquela maçã e naquele limão. Eles às vezes refutam, ah, nós estamos a tocar no telemóvel, mas é o toque no telemóvel, não é no objeto real, não é? Nós tivemos a pandemia, entretanto, em que tivemos muito confinados dentro de casa. E, por um lado, isso até foi bom, porque despertou esta consciência de uma forma mais aguda de que precisamos de tocar uns nos outros. Isso sente-se nos miúdos. Eu tento nas minhas aulas fazer trabalhos mais colaborativos de par e de grupo nesta fase inicial, porque eu sinto que eles têm essa sede de convivência e de estar mesmo. E preferem, pousam os aparelhos e estão ali mesmo a conversar uns com os outros. E isso é muito bom, porque eu acho que se tinha perdido um pouco. Eu lembro-me de há uns anos atrás estar numa escola e num corredor ver vários miúdos agarrados ao telemóvel a jogar e não faziam... No início, não é? Agora não. Agora vê-se esse retorno à realidade. Não só nos miúdos, acho que até nas pessoas. Não é? Já conseguimos diferenciar mais, controlar mais e já não estamos tão obcecados com os aparelhos, porque realmente a natureza chama por nós e o que interessa é olhar as pessoas, tocar nelas, cheirá-las, não vou dizer saboreá-las, porque... mas pronto, tudo isso é importante, não nos podemos ficar só pela visão e pela audição, não é? Voltando aqui às suas três obras, eu perguntava-lhe se tem alguma história que tenha marcado entre si e uma criança ou jovem que as leu. Alguma história que tenha marcado particularmente... Nos distraí de outra maneira e eu já criava com umas colegas turmas como Sandari começava a história? Muito honestamente, não, não me estou a recordar de nada. Sei que estive aí em várias atividades no Noc Noc durante vários anos e ao domingo de manhã especialmente vinham muitas crianças e muitos adolescentes, folheavam, achavam interessante a parte da interatividade e levavam os livros. Mas assim, alguma história pessoal deles, dos miúdos, relativamente à literatura e a querer escrever não, sinceramente, não me recordo nada. E assim, qual foi o livro que mais a marcou enquanto criança, jovem, aquela fase mais inicial? Qual foi aquele livro que deixou mais marco? Eu não tenho um livro, um livro só. Como eu disse, eu lia bastantes, bastantes coisas. Enquanto criança lia muito a literatura infantil, os cinco, essas coisas. Tudo o que fosse de pesquisa e de tentar descobrir, ter desafios, tentar descobrir enigmas, era o que me, como a cativava. Enquanto adolescente, li muitos romances daqueles mais amorosos, mais de interação entre as pessoas, porque o que me interessava era mesmo o amor, o amor adolescente. E depois fui lendo mais à base de diários. Anne Frank, por exemplo, gostei muito. Dentro da faculdade, o Kafka, o Schiller, o Goethe, literatura mais humanista, direcionada ao íntimo das pessoas, mas também à crítica e à denúncia social. São muito desse género de livros, existencialistas. não só para tentar perceber porquê que estamos aqui, o que é que estamos aqui a fazer, o que é isto tudo, porque há uma explicação, simplesmente não conseguimos encontrá-la, mas há algo que existe e quanto mais leio, mais aprofundo o meu conhecimento nessa área, mais convencida estou disso, mas também utilizar a literatura como terapia emocional e como manifesto, como denúncia social, denúncia política. Este livro, por exemplo, é muito do Tempo da Troika, tem muita denúncia dessa altura. Este livro, por exemplo, refere muito à questão dos refugiados e das migrações. A relação na menina, quando o menino também sente que está a ter alterações no corpo, vai dando também as orientações nesse aspecto. e é isso, e é isso. E podemos agora falar do futuro. Perguntava-lhe vamos ter uma continuidade destas três obras, por exemplo, ou está a preparar mais poesia, mais romance, o que quiser? Posso ser muito honesta? Eu vou ser muito honesta. Eu poderia já ter 30 livros publicados se não tivesse que ser eu a fazer o investimento. Portanto, a questão financeira é o que me traga, não é? Eu tenho uma família criada, sou professora e como vocês devem estar atentas às notícias hoje em dia, os professores, principalmente os professores da minha idade e até mais velhos, pronto, não quero estar aqui a elencar, pronto, os professores em geral têm muita dificuldade em ter estabilidade na sua vida. Os da minha idade é a maioria, ou seja, vou fazer 49 anos, comecei há cerca de 30 anos e nunca tive estabilidade. Quem diz eu? Os colegas da minha idade. Nós aceitamos trabalhar nesta profissão porque existia uma série de condições prévias que nos permitiam pensar assim, eu vou fazer um sacrifício durante 10, 15 anos, mas depois vai valer a pena. Porque, no fundo, o salário que é pago aos professores não é para o próprio professor. O professor acaba por investir ou na estrada ou na segunda casa que tem de pagar. Alguns professores até decidem não constituir família porque sabem como andar a saltar de terra em terra e é um pouco difícil. Alguns professores acabaram por ter complicações a nível familiar também por conta disso e eu, muito honestamente, sempre fui muito ajudada pela minha família financeiramente porque o salário não chegava e também em cartões de crédito durante muito tempo. Só assim é que eu fui conseguindo dar aulas. E lá está, eu também não quis parar os meus sonhos. Obviamente, isto exige um investimento e há cerca de 11 anos eu pensei mesmo em desistir da profissão de professora porque não estava a conseguir em termos financeiros. Eu tenho paixão pela profissão, mas a partir do momento em que o sacrifício é demais, depois também temos que pensar na parte familiar. Tem como os pais? na posição de diretora turma nos carinhos, então gostavam existir muitos problemas de ausência da escritora que poderia fazer um caminho diferente e que teria ali um modo de subsistência, mas achei erradamente porque também é difícil na área da escrita conseguirmos algum reconhecimento. Há muitos fatores que interferem, não é? A publicidade, pronto, cada área tem as suas especificidades e cada pessoa tenta ter o seu ganha-pão, digamos. Os editoras é a mesma coisa, eu compreendo, os publicitários é a mesma coisa, eu compreendo. Digamos que estamos num país que não facilita muito quem tem uma cana para pescar que consiga avançar. e eu sinto isso porque acho que os diversos governos não têm tomado as melhores decisões, não têm pensado com aquela consciência real e honesta nos trabalhadores e nos cidadãos de Portugal e têm tomado más decisões, o que faz com que nós continuemos um país um pouco precário, um pouco não, bastante precário nos trabalhos e faz com que não sejamos reconhecidos naquilo que sabemos fazer melhor, nem obter investimento, nem obter rendimento disso, não é? E todos estes obstáculos fazem com que pessoas com muita qualidade nas diferentes áreas, desde a área da educação, a área da saúde, a área do jornalismo, por exemplo, a qualquer área, a área empresarial, a área da construção civil, seja qualquer área, a pessoa não sente que o rendimento seja suficiente para prosseguir e levar avante o seu real potencial, então ficamos ali pelo meio termo. E é isso que eu sinto também enquanto escritora, eu tenho muito potencial, tenho muito trabalho feito, mas não tenho verba. E o tempo também que tenho de utilizar nas viagens, noutras atividades que são o meu ganha-pão, também não me permitem que eu avance como gostaria. Mas o principal problema é mesmo o rendimento, não ter verba suficiente para... Mas eu aos bocadinhos vou fazendo. Mas eu, se tivesse essa verba, eu já teria muitos mais livros publicados, já estaria bem mais lançado, mas também não tenho grande pressa nesse sentido, porque há outras áreas da vida que são importantes e eu gosto de as valorizar. Uma conversa com alguém que acabámos de conhecer, uma conversa com colegas de escola, a área familiar e estar presente, realmente presente para os familiares. E então, tudo isso... A minha mãe também, entretanto, adoeceu e faleceu, não é? E quando isso acontece na família, eu também privilegio a parte da família, portanto, tive parada há uns quatro anos por conta dessa situação, porque era onde eu queria estar e era onde deveria estar, é assim que eu penso. E agora, comecei outra vez, olha, foi este fim de semana, com o convite da atividade da pregazia de Cresce Humil, da Cooperativa, a quem agradeço muito, às pessoas que são de Cresce Humil e à Junta, comecei outra vez a pensar, se calhar já tenho algum sossego, vou outra vez começar devagarinho na escrita, é isso. Mas é tudo o serviço público, muito honestamente, nunca me diz respeito, é isso. Não é para ter lucro, não é para ganhar dinheiro, é claro que eu quero ter o retorno do investimento que estou a fazer, não é, também não é para perder dinheiro, mas, na verdade, quer a profissão de professora, quer a profissão de escritora, é com esse sentimento profundo de serviço público, tentar ao máximo ajudar as pessoas individualmente, em família, em comunidade, é isso. Uma mensagem para os jovens que ainda não despertaram aquele gosto pela leitura. Que comecem, não é, que vai da decisão de entrarem numa livraria, olharem para as capas dos livros, para os livros, e abrirem algum que lhes desperte o interesse, e mesmo que sintam aquela resistência, pelo menos permitirem-se ler o primeiro parágrafo, para ver se... Pode ser que a história é cativa. Pode ser que a história é cativa. Quem diz ir a uma livraria, no mundo virtual, também conseguem fazer isso com muita facilidade, não é? Ir às livrarias online, que eles têm isso muito bem estruturado, escolher um determinado livro que lhes suscite o interesse, e, normalmente, eles colocam logo o primeiro capítulo disponível, ler, para ver se... Porque a literatura é a experiência de pessoas que podem ainda estar vivas ou não, podem já ter falecido, não é? E nas diversas áreas, seja literatura para entretenimento, literatura por criatividade, ou literatura pela medicina, por exemplo, pela engenharia, é sempre a experiência de alguém que foi vivo, que teve a sua vida naquela fase, e que deixou algo já da experiência feito. E, portanto, poupa aquele trabalho inicial de começarmos de novo a curiosidade sobre algo que provavelmente até já existe conhecimento escrito sobre, não é? E eu costumo dizer que a literatura é conversar com alguém mais velho, podemos equiparar, não é? E temos esta vantagem de termos criado isto, não é? O livro, o ser humano, porque o livro supera a mortalidade do ser humano, não é? se não for destruído e, se pensarmos bem, até há regimes políticos que impedem as pessoas de ler e destroem os livros por alguma coisa será, não é? Se não for destruído, tem ali muito conhecimento, muita sabedoria que faz com que nós nos sintamos um bocadinho mais avançados e possamos também criar um avanço maior a nível social, político, de qualquer área, não é? e aí e aí